Como você prepara o seu bacon? Eu aposto que cada um de vocês que tá assistindo aqui esse vídeo vai dar uma resposta diferente. Ah, eu frito na frigideira. Ah, eu faço no micro-ondas. Ah, eu só como quando fazem pra mim. Bom, depois de ver alguns vídeos por aí com diferentes formas de preparar o bacon, na frigideira quente, na chapa, no forno, com água, no micro-ondas, pensei... Hum, qual forma será que é a mais fácil de fazer e que deixa o bacon mais gostoso? Então, nesse vídeo eu fiz alguns testes bem interessantes. Eu fritei o bacon em frigideira quente. Eu fritei na água. Eu fiz também no micro-ondas de duas formas e fiz também na airfryer. E eu vou mostrar pra você quanto tempo demorou, a bagunça que fez, se achei fácil ou não, e até fiz um teste de sabor pra saber qual ficou mais gostoso. E já dando um alerta de spoiler, o resultado foi muito mais interessante do que eu pensava. Ha, 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 eu não tenho mais suspeita nenhuma. É claro que, antes de eu começar a preparar o bacon, eu preciso falar sobre o que é o bacon. O bacon é um dos produtos de charcutaria mais queridos de todo mundo. E ele nada mais é do que um corte de porco, tradicionalmente a barriga, que é temperado com sal, sal de cura e especiarias. Depois disso, ele é curado e defumado. E depois, deliciosamente preparado em cubos ou em tiros pra gente comer. Aqui mesmo no canal, eu já mostrei algumas formas diferentes de você fazer seu próprio bacon artesanal. E claro, se você quiser fazer o seu próprio bacon, fique à vontade. Ou você também pode já comprar ele fatiado e até mesmo repetir esses testes que eu fiz e me falar o que você achou. Bom, independentemente de onde vem seu bacon, tem uma pergunta que é bem intrigante. O que faz o bacon ficar crocante? Quais reações estão acontecendo pra fazer com que ele fique daquele jeito que a gente gosta? O legal é que quando você aprende a preparar ele com a melhor técnica, você deixa essa peça deliciosa ainda mais gostosa. O mais interessante é que não importa o processo que você faça pra preparar o bacon, ele sempre vai passar por quatro etapas. Derretimento da gordura, transformação do colágeno em gelatina, evaporação da umidade e a reação de mylard, que deixa ele dourado, bonito e lindão. Quando você cozinha o bacon, várias coisas acontecem. Primeiro, a gordura no bacon, ela começa a derreter a partir de 54 graus Celsius. Isso deixa o bacon suculento e derrete na boca. Além disso, essa gordura derretida faz o bacon ter um sabor delicioso. Isso porque a gordura transporta moléculas de sabor e aroma. Então, quanto mais a gordura derrete, mais saboroso ele fica. Depois, perto dos 79 graus Celsius, uma coisa chamada colágeno que tem no bacon, começa a virar gelatina. O colágeno é o que torna a carne firme, mas dando tempo e temperatura necessários, ele se transforma em gelatina e faz o bacon ficar mais macio. Isso é bom, porque você consegue um bacon macio por dentro e crocante por fora. Em seguida, quando o bacon atinge 100 graus Celsius, a água dele começa a evaporar. Isso faz com que o bacon encolha e fique crocante. Isso também pode fazer com que o bacon dê aquela espirrada enquanto cozinha. Então, toma cuidado nessa hora. O bacon só começa a ficar dourado quando ele atinge 100 graus. Antes disso, não. E finalmente, quando o bacon atinge entre 140 e 165 graus, acontece algo chamado reação de Mylard. Isso é o que faz o bacon ficar dourado e crocante. E é o que dá aquele cheiro e sabor incríveis que todo mundo adora no bacon. Explicando rapidinho, a reação de Mylard é uma reação química que ocorre entre aminoácidos, que são os componentes básicos das proteínas e açúcares redutores quando são aquecidos. Essa reação é responsável por criar novos sabores, aromas e cores em alimentos cozidos, principalmente em carnes, pães e alguns vegetais e grãos. O nome da reação vem de Louis Camille Mylard, um químico francês, que a descreveu pela primeira vez no início do século XX. E aqui são os quatro passos de como essa reação funciona em termos simples. 1. Quando você aquece um alimento que contém proteínas e açúcares, os aminoácidos e açúcares começam a reagir entre si. 2. Essa reação cria várias substâncias diferentes. Algumas delas combinam-se para formar moléculas que dão cor ao alimento. Isso é o que faz com que o pão fique dourado quando assado, por exemplo. 3. Outras substâncias criadas na reação contribuem para o sabor e aroma do alimento. É por isso que a carne tem um sabor e cheiro tão diferentes e saborosos quando é grelhada ou assada. A reação de Mylard é uma das razões pelas quais alimentos cozidos podem ter sabores tão complexos e deliciosos. É importante observar que essa reação não é a mesma coisa que caramelização, que é o escurecimento de açúcares sem a presença de aminoácidos. E acontece em temperaturas mais altas do que a reação de Mylard. Então, basicamente, quando você cozinha o bacon, a gordura derrete, o colágeno vira gelatina, a água evapora e a reação de Mylard acontece. E é isso tudo que faz com que o bacon fique suculento, macio, crocante e delicioso. Muitas vezes vocês me perguntam se o bacon, quando a gente compra lá no supermercado ou assim que a gente prepara ele na defumação, se ele está pronto para consumo ou se ele precisa ser cozido antes. E a resposta é sim! Ele sim está pronto para o consumo. Isso porque quando você defuma o bacon, seja lá na indústria, seja na sua produção artesanal, ele vai atingir 72 graus internos, que é a temperatura recomendada de segurança que vai cozinhar a carne e matar, eliminar qualquer micro-organismo perigoso que possa ter ali. Então, apesar da gente fazer uma finalização com bacon antes da gente servir, sim, quando a gente compra ele, ele está sempre pronto para o consumo. Impressionante, né? Agora sim, vamos aos testes! Ó, o primeiro teste que eu fiz foi ver quanto tempo demorou para o bacon ficar pronto, bem bonitão, em cada processo. Na frigideira quente, ele demorou 4 minutos. Só que o negócio é o seguinte, quando eu coloquei na frigideira, ele espiou demais, então sujou a frigideira, sujou o fogão, achei que fez muito bagunça. Na frigideira com água, ele demorou um pouco mais. Ele demorou impressionantes 12 minutos. Isso porque a água precisa evaporar até começar a fritar. Então, também bagunçou na fritura. No micro-ondas só com papel, ele demorou 5 minutos. O truque para você fazer o bacon no micro-ondas é, cada minuto você tem que dar um pause e virar tira por tira. E fazer esse processo até o final. Então, demora muito. Inclusive, com papel úmido, também demorou o mesmo tempo no micro-ondas, os mesmos 5 minutos. Esse processo de fazer o bacon no micro-ondas, ele não faz muita bagunça, porque vai só sujar o prato mesmo. Só que essa história de ficar parando minuto por minuto para virar a tira, dá um trabalhão. Já na airfryer, ele demorou 5 minutos. E de longe, para mim, o método mais prático para fazer e que fez menos bagunça, foi o teste na airfryer. Inclusive, ele foi bem fácil, porque foi só colocar lá as tiras e pronto, deixar o tempo que eu queria. E olha só que interessante. Eu resolvi fazer um teste na airfryer e eu tirei uma fatia a cada minuto, para vocês verem como fica o resultado final, dependendo do tempo que você deixa. Às vezes você quer um bacon mais cru, às vezes você quer um bacon mais torrado. Sabem lá, né? Eu fiz e olha que interessante como o aspecto da fatia variou a cada minuto que eu fui tirando. Eu achei bem interessante fazer essa avaliação. E agora, por fim, o teste que você deve estar se perguntando, o derradeiro, o teste do sabor. Até arrumei aqui uma venda, a produção vai me entregar cada tipo de bacon sem eu saber. Eu vou fazer o teste para saber qual que eu gostei mais, como é que ficou, a sensação na boca, enfim. Vamos lá, vamos testar. Bom, vamos testar então. Bom, eu sou suspeito para falar, eu amo bacon, de qualquer forma. Mas eu gostei desse aqui, me parece bem, bem úmido. Eu suspeito, eu suspeito que esse aqui é o do micro-ondas com o pão úmido, mas já já eu vou saber. Agora para o próximo. Olha, bem barulho da crocância. Bem crocante, mais seco. Eu acho que esse aqui é o micro-ondas, só no papel. Eu acho muito seco para o tipo de bacon que eu gosto. Por enquanto, o primeiro está ganhando. Vamos ver o resto. Gostei um pouco mais do que o último que eu experimentei, que eu achei muito seco. Esse aqui eu estou achando um pouco mais úmido, mas ainda não é meu favorito. Eu acho que o primeiro foi o mais gostoso. Esse eu suspeito que seja o da frigideira com água. Vamos ver? Mais um bacon. Vamos ver. Olha o barulhinho. Nossa, que diferente. Ele está mais saboroso. Ele está mais seco, mas está mais saboroso. Eu suspeito que esse seja o da frigideira quente. Tem mais alguma produção? E agora vamos para o último. Esse eu suspeito que seja. Eu não tenho mais suspeito nenhuma. Eu acho que esse aqui deve ser o frigideira com água. Deve ser. Por essa eu realmente não esperava. O meu favorito foi o primeiro. E em segundo lugar esse. Vamos ver se eu acertei. O que eu reparei nesse teste de sabor é que as versões que eu fiz na frigideira, como ele inclusive deu uma pururucada, ele ficou com aquele sabor que lembra um pouco mais de torresmo. Ele é bem saboroso, mas mesmo assim eu achei que ele ficou mais seco. Em relação ao teste do micro-ondas, eu vi pouca diferença entre fazer com papel seco ou papel úmido. E definitivamente não foi um dos meus favoritos. Para mim, o que juntou questão de ser prático, não faz bagunça, rápido de fazer e o sabor ficou bem legal, foi exatamente o que eu fiz na airfryer. Apesar dele demorar só um minuto a mais que na frigideira quente, ele faz muito menos bagunça e o resultado dele fica muito bom. Eu não preciso ficar preocupando em cuidar do bacon, é só colocar as fatias lá, colocar na airfryer 200 graus 5 minutos e boa, não tem erro. Então definitivamente esse foi o meu favorito. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você entender um pouco mais sobre como preparar o bacon perfeito em casa. E se você gostou de vídeos com testes de preparo, deixa um comentário aqui embaixo no canal para eu trazer mais conteúdos como esse. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.